Oh, Filho amado, pelo querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, Deus te levou, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Tuas forças cantarei a mim, e te darei, novas festes e o avalho, Deus te levou, Deus te levou, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, Deus te levou, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, Deus te levou, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, Deus te levou, meu querido que o Senhor me abençoe, amém louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja ao lado jovem você quer seguir Jesus? sim você quer seguir Jesus? sim quer mesmo? sim então vamos cantar com o Senhor com um grande louvor que nós seguiremos o Senhor? vamos ou não? vamos dizer para Ele que vamos deixar sermos guiados por Ele? vamos? nas palmas todo mundo então vamos lá Amém. 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 Amém.